Eu louvo a Deus pela sua vida, porque não existe lugar melhor do que a gente estar na casa de Deus, né? Essa história é, ah irmão, pastor, não repara não, eu reparo em tudo. Eu reparo em tudo. Pastor, não repara não, eu falei, eu reparo sim. Claro que eu reparo, eu sou cego. A gente repara em quem está errado, a gente repara na casa mal arrumada, a gente repara no comportamento das crianças, a gente repara no comportamento das pessoas. Nós reparamos a conduta, o emprego, reparamos o carro, a vestimenta, as redes sociais, a última coisa que nós reparamos é a nossa própria vida, não é? E Jesus é tudo, Jesus é tudo. Quando Jesus disse assim, tira primeiro o arqueiro do teu olho, ele não deu esse ensinamento pra gente? A gente não vai ler sobre isso, mas é uma das coisas mais interessantes na Bíblia. Primeiro você conserta a tua vida, foi isso que ele quis dizer. Primeiro tu te conserta, deixa de ser hipócrita, pra depois você ir consertar o teu irmão. E hoje a igreja evangélica, ela é assim. Por isso ela passa vergonha. Por isso vem os escândalos. Quando uma pessoa vai pregar que homossexualidade é pecado, ela está em adultério. Quando ela vai pregar aqui, pare de fornicar, ela está dando calote nos outros. Pare de falar mal da vida dos outros, ela está falando mal da vida dos outros. Né? E todos nós, eu costumo dizer uma coisa, e aprenda isso. Quando eu e você nunca mais falar da vida de ninguém, nós somos libertos e salvos. Enquanto tivermos nessa vida, a gente vai sempre estar nos deparando, nos deparando, é a melhor palavra, com o nosso próprio erro. E quando nós pararmos de olhar pra vida alheia de forma ruim, e igualarmos, nós somos iguais diante de Deus. Jesus, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso me amaldar às coisas de Deus. O mundo está se amaldando, muitas igrejas estão se amaldando, o mundo, né? O mundo está cada vez pior. Todos os dias eu falo, Jesus volta logo, nos tira deste lixo, desse mundo cheio de miséria e de derrota. Eu sou bem tranquilo em relação às coisas da terra, porque eu sei que o diabo está no poder, mas Jesus governa a minha vida. A época da pandemia, onde eu vi tanta gente passando necessidade, minha assessora do meu coração, a Anaísa, Jesus levou. Muita gente faleceu. Foi a época que Deus mais levantou a minha vida nessa obra. Na obra que eu faço, a obra que Deus me chamou. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 7. É uma das palavras que eu mais gosto de pregar, porque ela traz duas coisas que o ser humano é muito reprovado. Diga assim, eu serei aprovado a partir de hoje. Enquanto você não for uma pessoa aprovada, você não vai alcançar o que você quer. Sabe quantas vezes eu olhei para mim mesmo e me xinguei? Eu me xinguei. Demônio. Satanás. Desgraçado. Pare de pecar. Sabe quantas vezes no lugar de falar mal da vida dos outros, eu falei mal de mim mesmo na frente do espelho? Tu é o miserável. Tu é o infeliz. Tu não para. Tu só vive caindo. Tu é uma vergonha. A gente cansa. Não sei você, se tu não estiver cansado, precisa de muita vergonha. De ser reprovado. Mas quando eu parei de ser reprovado, as coisas mudou na minha vida. Você entendeu? Quando eu parei de também, não é se preocupar, é ligar tanto. Eu vou falar, nós vamos falar de duas importâncias. Do que pensam de você, do que acham de você, do que dizem de você e do que realmente você é. Vamos ler primeiro a palavra. E que a paz de Jesus esteja na sua vida em todo o tempo. E não perca não que nenhum culto é igual a outro. E esse aqui vai ser inesquecível na sua vida. E quando tiver com saudade, vai na página do bispo William. E vai lá no Liberte por Deus. Que você vai ouvir isso aqui. E dizer, tem muita palavra que eu guardo. Mando para minhas contas. Para mim, eu vi de novo. Sim. Eu ouço de novo. E chego em casa, eu ouço de novo. Porque a gente tem esse defeito terrível. Ouve aqui, se liberta aqui. Quando sai lá fora, esquece tudo. Não é? A gente esquece o que ouve. O ser humano esquece muito fácil. Por isso, que nós temos a pior liderança política do mundo. Hoje em dia, tá? Isso há muitos anos. Marcos 7, versículo 24. É uma história de humilhação e de palavra. São duas etapas na sua vida que você tem que vencer. A humilhação e a palavra. Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidon. Entrando numa casa, queria que ninguém soubesse. Mas não podia se esconder. Porque uma mulher tinha uma filha. E ela tinha um espírito imundo. E ouvindo falar dele, foi-se, lançou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, cirofenícia de nação. Rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro eu saciar os filhos. Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Amém? Não feche sua Bíblia. Deixe ela aberta até o final. Porque nós vamos terminar essa palavra depois de você ouvir lições de vida. Testemunhos de vida. Orientação de vida. Muitas pessoas que estão na igreja. Elas vão nas minhas páginas. Ai pastor, é tão lamentável. Eu vou deixar de seguir você. Falei, amém. Eu vou parar de seguir o Senhor. Você mandou eu sair da tua página. Ah pastor, eu estou horrorizado. Você chamando fulano, beltrano e ciclano de filho do diabo. Poxa pastor, você não respeita as autoridades. Pastor, você se chamou fulano. Você vai assistir alguns vídeos meus na internet. Você vai ver eu chamando muita gente de diabo. Filho do diabo. E as pessoas, elas ouvem e esquecem. Elas não mastigam, elas não se alimentam. Elas não vivem o que pregam, o que ouvem. Elas não colocam em prática. Quando eu vim para Jesus. Eu vou contar para vocês como eu vim para Jesus. Eu andei de ré. Espantado com o que aquele cara leu para mim. Ele leu. Eu falei assim, onde é que está na Bíblia? Eu falei com o cara dentro da casa de recuperação. Eu ainda muito afeminado. Falei, onde está na Bíblia? Que homem, se isso me fala. Porque eu não acredito nisso. E quando o rapaz, eu lembro o nome dele. O nome dele era Ronaldo. Quando ele leu na Bíblia, eu não quis saber versículo nem capítulo. Porque eu não entendia nada. Eu apenas acreditei. A palavra que ele leu para mim na época foi Levítico. E depois eu fui estudar todo o Antigo Testamento. Estudei todo o Novo. Fiz vários cursos. Voltei a estudar e fui me capacitar em muita coisa. Quando ele disse para mim aquele versículo, eu andei de ré. Eu tinha feito uma listinha para mandar para minha irmã. Eu falei, eu vou falar da listinha porque é bom que a gente vai rir bastante de nós mesmo. De mim mesmo. Tem que rir de mim. A gente passa vergonha por amor a Deus. E quando a gente é incauto, infeliz, miserável, mentiroso. Eu fiz uma listinha. Eu cheguei na casa de recuperação. Eu engordei uns 10 quilos. Eu criei uma bochechinha. Fiquei fortinho. O cabelinho foi crescendo. Que eu tinha rapado. Trocado em droga. Aí eu disse, eu vou fazer uma listinha aqui. Ó moço. Eu não tenho nada. Eu preciso de umas coisas aqui. Aí tinha uns engraçadinhos tirando onda. Outros me assediando. Por causa do jeito. Um safadinho lá dentro. Aí colocaram. Fazer uma listinha aqui. Aí eu pedi. Para mim, né? Na época. Acreditando que eu tinha nascido no corpo errado. Acreditando que eu era uma menina. Que eu tinha um rosto afeminado. Um cabelão grande. Um corpinho violão. Hoje está tanquinho. Cheio. Eu coloquei. Preciso de calcinha. Salto alto. Coloquei um monte de marca. Produtos de beleza. Renio. Natura. Sabe? Saia. Meia calça. Porque era muito frio. E fui lá no cara. Falei assim. Olha aí. Eu numa casa de recuperação com 42 homens. Aí o coordenador Glaucio. Olhou para a lista e riu. Hoje não é dia de ligar para ninguém não. Toma tua lista. Eu não vou ligar. Não. Você vai ligar sim. Seu isso, isso, isso. E eu xinguei o homem de um monte de nome. Ele riu da minha cara. E virou as costas e saiu. E eu fiquei bravo. E fui lá para o quarto. Nervoso. Com aquela lista. E cheguei no Ronaldo. E perguntei. Onde é que está na Bíblia? Que isso, 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 isso. Que ele estava lendo a Bíblia. E quando ele falou. Eu fui para a cama. Deitei. Com aquela lista na mão. E dormi. E sonhei. Nesse dia. Eu tinha comido muita manga. Então me deu dor de barriga. Vomitei a manga todinha. Passei mal. E dormi rapidamente cansado. À noite eu ouvi um grito. Flávio. E eu falei com o Flávio. Vocês falaram o meu nome. Cala a boca. Vai dormir, gaiola. É o mais carinhoso que eu já ouvi na minha vida. Esse é o mais carinhoso. Ai, dormi. E eu não fui. Eu levantei. Quando eu abri a porta, irmãos. Eu nunca tinha visto o céu tão estrelado na minha vida. Eu tinha pânico e medo de escuro. E de mato. Eu vi tudo aceso. As árvores iluminadas. O céu estrelado. Eu vi o chão iluminando. E eu via. Como pontilhados. O caminho que eu deveria andar. E eu fui caminhando. Caminhando, caminhando assim. E cheguei bem na porta da capela. Abri aquela capela na casa de recuperação. E acendi a luz. E eu nunca vou me esquecer disso. Quando eu acendi a luz. Eu vi o Espírito Santo na minha frente. Na forma de uma pessoa. E eu fiquei pensando que eu estava vendo visão. Só que eu não estava drogado. Já tinha alguma semana que eu tinha parado de usar droga. Que eu não estava drogado. Eu estava bem. Eu tinha comido. Aí aquele momento. A única vontade que eu tinha era de orar. E de chorar. Rezar. Foi como eu aprendi. Então eu me ajoelhei na janela. Botei meu cotovelo assim. E comecei. Pai nosso que está dizendo. Ave Maria. Santa Maria. Creio em Deus. Pai Todo-Poderoso. Credo. A salve rainha. Mãe de tudo. Todos os. Não sei o que. E comecei. São Francisco. São de Achei. São do cão. São do diabo. São daquilo. São de tudo que não presta. E nada eu sentia. Eu parei. Falei. Tem certeza que vou passar a noite assim? Meu Deus me tira dessa vida. Me ajuda. Tira esses desejos do meu coração. E eu comecei a fazer a verdadeira oração. Eu não presto. Eu sou miserável. Eu sou ruim. Eu sou infeliz. Eu não consigo amar ninguém. Eu não consigo ser feliz desse jeito. Eu não nasci assim. Eu não nasci. Eu era apenas uma criança. E eu fui abusado muitas vezes. Achei que era normal. Eu não me sinto mulher. Eu não sou mulher. Eu não me sinto homem. Eu não sei o que eu sou. O Senhor pode me tirar dessa vida. Eu não aguento mais apanhar. Perder meus dentes. Minha saúde. Eu não quero mais me prostituir. Eu não quero mais me deitar com meninos e meninas. Eu preciso do Senhor. E ali, irmãos, eu me ajoelhei com o meu... E comecei a chorar. A chorar e a chorar. E isso era no meio da madrugada. E o dia amanheceu. E eu chorando na presença de Deus. Quando o joelho começou a doer. Que eu levantei. O rapaz estava dentro da igreja atrás de mim. Onde é que você estava? Estão chamando você para fazer o chá. Falei, não, eu não vou fazer chá. Que hora é o culto? Ele é agora, sete horas. Falei, me dá a sua Bíblia. Falei, oxi, para que você quer a Bíblia? Falei, eu quero pregar. Ele falou, o Ronaldo que vai pregar. Falei, o Ronaldo do meu quarto? Ele é. Falei, não. Eu vou pregar. Eu quero pregar. E ele saiu rindo. Balançando a cabeça e dizendo assim. Mas existe um versículo. Que está em Coríntios. Acho que é 10, 17 ou 10, 27. Que Deus criou coisas loucas neste mundo. Para confundir as sábias. Os que aniquilou os que são. Criou as coisas doidas para confundir. E assim, eu só fui conhecer a Bíblia depois. Eu sei que eu peguei e abri a Bíblia. E caiu em Mateus 13. Quem sabe o que está escrito em Mateus 13? Fala bem alto. Quem tem coragem. Pois é, adorar é bom. Mas ler Bíblia é melhor. Eu amei a adoração na igreja. Eu sou bastante crítico. Eu amei o jeito de vocês adorar. Eu vi sinceridade. Mas o que firma o ser humano é a palavra, viu? Palavra. Mateus 13 é a parábola do semeador. Parábola do semeador. Filha. Do jeito que eu li a Bíblia, eu escrevia. Foi 5 cadernos. Eu aprendi. Eu odeio passar vergonha. O maior segredo para um cristão hoje. O maior de todos. Qual é, pastor? É ter vergonha na cara. E parar de errar. E parar de ser envergonhado. E a gente passa muita vergonha. Por que que a igreja é tão atacada? Porque prega a santidade e não vive. É ou não é? Por que que a igreja é tão atacada? Porque prega a santidade, mas não vive. Aí quando você cai, você é o primeiro. É porque é crente. É, não é crente. Você vai aos outros, tudo cai. Não acontece nada. Mas quando um crente cai. Quando um crente peca. Quando a gente dá um calote. Ou erramos. É evangélico. Não é? Eles esquecem que nós somos seres humanos. Eu nunca vi um pastor falar assim. Eu falei. Vá para baixo da égua. Você esqueceu que pastor é carne. E se eu não jejuar e orar. Eu sou falho. E se mirar. Eu caio. Eu preciso de Jesus todo dia. Pastor você precisa se converter. E tu não. Pastor você tem que se libertar. E tu não. É isso que é tirar o cisco do nosso olho. As pessoas são assim. Então eu fiquei maravilhada. Eu preguei muito bem. Eu saí da igreja. Um homem transformado. Eu vi as pessoas zombando de mim. Tinha quatro. Me assediando. Me perturbando. Zombando. Falando que ia fazer. Ia acontecer. Eu fui lá no Glaucio. E falei. Glaucio. Eu preciso de ajuda. Ele o que? Vamos aproveitar. Que está todo mundo no refeitório. E vamos lá. Ele o que você quer Flávio? Falei. Vem comigo. Por favor. E ele foi. Aí eu andava todo afeminado. Eu não sabia andar igual um rapaz. Depois eu faço no final do culto. Aí eu parei todo mundo na hora de tomar o chá e o café. E falei. Escutem aqui. Eu vim para cá para mudar de vida. Eu sei que dificilmente vocês aceitam uma pessoa assim como eu sou. Mas se vocês não me ajudarem a ser homem igual vocês. Eu não vou conseguir. Se vocês ficarem zombando de mim. Planejando o meu mal. Alguns aqui querendo até me pegar. Quer que eu aponte o dedo. Todo mundo começou a abaixar a cabeça. Eu preciso de ajuda. Eu quero ser um homem. Eu quero ser de Deus. Mas sozinho eu não consigo. Porque ninguém faz nada só. E assim todo mundo ficou maravilhado. E alguns começaram a me tratar diferente. Eu fui para o quarto. Quando eu chego na minha cama. Para arrumar a minha cama que estava toda bagunçada. O que eu achei em cima do travesseiro? Não. A lista. Inteligente. Eu achei a lista. Quando eu abri ali. Quando eu abri. Era um papel de caderno dobrado. Quando eu abri. Que eu olhei a lista. Satanás. Pensa que eu já estava um crente fervoroso. Sai demônio. Eu te repreendo. Eu te repreendo em nome de Jesus. O cara. Vixe. Foi tão rápido. Já virou crente. Falei. Rasguei. Repreendi. Joguei fora. Corri na pontinha dos pés. Assim no guarda-roupa do Ronaldo. Peguei o caderno. Rasguei uma folha. Peguei a caneta dele. Fui lá fazer a outra lista. Quem arrisca o palpite da primeira coisa que eu pedi? Quem falou? A pastora bispa. A Bíblia. E a segunda? Fala alto menina. Cueca. Ela é espertíssima. Eu fiquei lá na casa dela. Ela não saia de perto de mim em um minuto. Meu querido cueca. Eu quero cueca. Chinelo. Bermuda. Uma toalha. Shampoo. Qualquer um. Qualquer um tem cabelo. Qualquer um sabão de coco. E a minha vida começou a ser transformada. E eu comecei a passar alguns processos. Levanta a mão. Pode levantar a mão. Direita. Eu só subi depois que eu casei. Que a esquerda é essa. A direita é essa. Foi mais de 30 anos para aprender. Qual é a mão direita? Quem já foi humilhado? Quem já passou. Quem não passou humilhação. Fique tranquilo. Você ainda vai passar. E tem que passar. Então é um processo. Que muitos crentes não querem passar. Imagine você que Deus mostra. Em visão. Assim. Especificamente. Tudo que José ia enfrentar. Ele falava. Eu não. Está doido Deus? Não. É melhor. Eu vou. José tinha. 15 e 16 anos. Quando ele ajudava. Ele não ia fumar na guilê. Porque não tinha também. Né? Mas naquela época. Tinha outras formas de pecar. Não tinha os palavrões hoje. Mas tinha cobra. Peçonhenta. Víboras. Então José ia cuidar. Ele tinha interesse. Nas coisas do pai dele. Quando a gente tem interesse. Nas coisas do nosso pai. O nosso pai se preocupa. Com o que a gente. Quer. Ou pensa em possuir. E quando ainda é o pai do céu. Tem um versículo maravilhoso. Que eu amo. Vamos lá. Sempre Bíblia. Muita gente vai ser envergonhada hoje. Efésios 3.20. Está escrito o quê? Não. Não é para ler não. Bonitinha. Ela é espestíssima. É para ler em casa. Decorar. Aprender. E pregar. No próximo culto. É. Não. Espera aí. Mas pode abrir. Pode abrir que você é esperta. Espera aí que eu vou ver. É para aprender. É bom adorar. Mas é bom ter palavra na língua. Eu falei no podcast de hoje. Às vezes você esquece até a Bíblia dentro do carro. Não esquece o celular, né? Mas esquece a Bíblia. Mas tenha ela na ponta da língua. Dentro do pensamento. Entre os pés. Durante o caminho. Efésios 3.20. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa ou imagina. E eu. Mesmo sendo todo desmunhecado, afeminado. Um monte de apelido horrível. Com a ideologia na minha mente. Pensamentos. Minha vida. Minha cabeça. Um turbilhão de sentimentos. De vontades. De desejo. Minha carne pipocava. Sangrava. Eu queria pecar. Mas eu sabia que eu estava naquele lugar ali. Para um propósito de Deus. Eu vou contar coisa feia para vocês aqui. Sutilmente. Tudo que eu leio na Bíblia. Eu coloco em prática. Eu creio no que eu leio na Bíblia. As pessoas não creem. Não vai melhorar nada. Para de pensar que a muralha vai cair. Para de pensar que o mar vai abrir. Para de viver essas coisas fictícias. Tudo isso vai acontecer. Já aconteceu. O que vai acontecer agora. É o domínio do anticristo na terra. E você ser testemunha de Jesus. Vá para a Bíblia. Quando Jesus. Os discípulos falaram assim. Jesus quando vai acontecer as coisas ali. Vocês conhecem o tempo. Mas não sabem os sinais da Bíblia. Os sinais estão aí. Isaías 59.14. A justiça. Mentira. A justiça vira uma mentira. A verdade é jogada pela terra. A equidade. É desmentida. E a iniquidade. Toma o poder. Nós estamos vivendo. Exatamente essa época. Que é outra época. Que nós estamos vivendo. E as pessoas não acordam. Ficam esperando. Na minha e na sua vida. Jesus governa. Na minha e na sua vida. A muralha vai cair. Olha bem a diferença. Às vezes você quer ver mudança. Na política. Na TV. Na mídia. Na escola. Mas você não vê. Então tem que mudar. É você. É você. Porque as pessoas veem crente. Lá vai um canalha. Um caloteiro. E vai. Mas eu falei muito para eles. Gente. Aprendam uma coisa. Aceitei Jesus 32 vezes. E não é a igreja que você tem que deixar. É o pecado. Venha para a igreja. Mesmo no pecado. Porque é aqui que tu vai virar a gente que presta. Porque enquanto tu não virar. Tu não presta para nada. Deus faz tu prestar. Nós estamos na época de Lucas 17, 29 e 30. Da próxima vez que eu vim. Bispo Ilha. Você já manda a igreja trazer caderno e caneta. Porque vai só anotando. Não é? Isso é bom irmãos. É bom adorar. É bom cantar. É bom pular. Mas é bom ler Bíblia. Aprender versículo. Interesso. Colocar em prática. Porque se você colocar em prática. Você vai ser vitorioso. Viu? Eu sou. Eu não sou diferente de você nesse sentido. De Deus amar. Eu sou diferente de você em altitudes. Eu sou diferente de você em personalidade. Digitais. Fisionomia. Perfil. Status. Diabo é sujo irmão. O que é perfil? É o que você faz. O que é status? É o que você é. Aí você entra no perfil e no status do povo. Tá lá. Nossa. Que linda. Nossa. Que homem bonito. Vamos nos conhecer? Vamos. É quando tu vem pessoalmente. Seu Madruga. A mulher me fala. Passou. Vem na minha casa buscar um monte de doações. Eu fui. Aí estou com o celular procurando ela. Estou assim na rua. Desci do carro e fiquei. Cadê tu mulher? Estou aqui pastor. E eu não vi a voz com ela. E eu. Aonde que eu não estou te vendo? E aí. Eu vi de longe. A mulher. E eu fui chegando perto. Quando eu cheguei perto da cara da mulher. Falei. Propaganda enganosa isso aqui. Viu? Tu ficou. Foi doido. Isso aqui é mentira. E tu vai para o inferno. Aqui tu está loira e 30 anos mais nova. Tome-lhe vergonha na tua cara. Cunhã. Ela. Nossa. Passou. Arrasou com a minha cara. Falei. Vamos logo para a doação. Tomara que tu nem durma. Te enxerga. Te olha no espelho. Tem quase 150 rugas na tua cara. E tu bota uma foto dessa no perfil. Tu quer enganar quem? Para. Não exagera tanto. Só o de leve. De levinho. Tu tem cara de 25. Está perdoada. Gente do céu. As pessoas adoram viver no engano. Viver enganada e enganar as pessoas. Está tendo até crimes. Calotes. Estelionatários. Se aproveitando dessa situação. Os bichos velhos com a barriga desse tamanho. Botam toda saradinha. Os gomin. Quando a pessoa olha e fala. Onde que é tu? Sai daqui. Demonida. Paguei passagem para te conhecer. Sua peste. Cão. Cuca. Seu madruga. Costinha. Sai para lá. Diabo. Porque a palavra diabo. Significa inimigo enganador. A palavra satanás. Significa adversário. O diabo não é de chifrinho. Dentinho. Não é. O diabo ele vem de sapatinho de veludo. E ele vem até bonito. Bem arrumado. Tem até uma minissérie. Que eu nunca vi. Não quero nunca ver. Botaram o diabo bonito na Netflix. Bonito e musculoso. Para enganar as trouxas. E adorar o diabo. Eles enganam. O diabo é loiro de olho azul. Loiro de olho azul. Rainha das trevas. E lari, lari, hein. Hum, hum, hum. De demônia. O diabo tem nove dedos. O satanás tem nove dedos. E está sentado em um lugar privilegiado. Para destruir a família. E os crentes brincando de alabachúria. Alabachere, alabacanta, alabacai. E só vive caído. Alaba corre. E correndo. Alabachana da lacraia. Foi o que o cara falou para mim. Eu falei. O que é isso? Tu vai me dizer que isso é língua de zanjo? Não. Isso é língua do cão, viu? Abadabadabadabadu. Falei. Flintstone. Os Flintstone incorporonito. Porque o Espírito de Deus não é mesmo. E foi vendo essas coisas na igreja. O povo rolava e rolava também. E aí. O que tu está sentindo? Raiva. Porque eu queria sentir o que esse povo sente. E eu não sinto. Igual panela de pressão. E a mulher. E eu vejo dois anjos descendo. E três anjos. E eu vendo um monte de demônio. Vendo demônio. E crente sem vergonha. Safado. Tarado. Crente que se masturba. Vem pornografia. As mulheres aparecem com o buchão. E está falando de língua maconheira. Tu estava falando em língua na igreja. Que eu vi. E tu está com o buchão desse tamanho. Fumando maconha. O Espírito Santo não habita em corpo sujo não. Parem de mentir. E de enganar as pessoas. De querer mostrar que é mais santo. Porque línguas estranhas. Não é sinal de santidade. Sinal de santidade. Sabe o que é? Humildade. Humildade. É quando você levar um palavrão na cara. Toma Flávio. Quando eu prego para você. Eu estou pregando para mim. É quando alguém te afrontar. É quando alguém te dá uma má resposta. Esse é o maior sinal do Espírito Santo em mim e em você. Quantas vezes eu peco, eu erro. Eu caio até hoje nessas. Ninguém tropeça em coisa grande. Bate e volta. Mas em pedrinha tu tropeça e cai. Cai. E a gente tropeça todo dia nas coisas pequenas. Eu principalmente. Nossa meu Deus. Por isso eu nunca deixei de pregar. Por isso eu nunca deixei de ministrar. Porque eu sinto fogo do Espírito de Deus. Quando eu estou ministrando. Eu sinto renovo. Eu sinto eu me convertendo. Mas para eu chegar aqui no Bispo Ilha. Pregar aqui em dezenas, centenas. Milhares de igrejas grandes e pequenas. Eu pregava dentro do ônibus. Em Brasília. Pregava na parada de ônibus. Na padaria. O pessoal fala. Bom dia para mim. Eu já estou falando quem Deus fez na minha vida. Porque eu tinha sede. De ver pessoas transformadas. Eu vou na loja. Comprar roupa. Prego para o vendedor. Falo de Jesus. No sinal. Compre as balinhas. Compre. Já falo. Jesus ama você. Vá se libertar. Deus tem o melhor para você. Busque a Deus. Saia da televisão. Saia da internet. Use suas redes sociais. Para falar de Jesus. Use. Não é pecado. É maior. Quantas almas. Estão vindo para Jesus. Através dos nossos vídeos. De nossas vidas. De nosso exemplo. De nosso testemunho. E eu não sou perfeito. Eu tenho um monte de falhas. Mas eu larguei o pecado. Eu abandonei o pecado. Eu estou correndo da ira. Eu estou correndo de gente ruim. Eu estou fugindo de péssimas hábitas. Eu só gosto de andar com quem é convertida. Aí Jesus andou com pecadores para transformar. Jesus sentou na mesa de ladrão para mudar a vida dele. Jesus jamais ia em carnaval e parada gay. Jesus não ia nesses lugares. A não ser que fosse para tirar uma ovelha dele lá de dentro. Como ele fez comigo na Cracolândia. Que antes de parar na casa de recuperação. Quarenta quilos. Centenas de furunco no corpo. A boca podre de uma tacada de sinuca. Que eu levei de um traficante. Cortei o cabelo. Troquei em dez pedras. Alguns já viram foto minha nas redes sociais. Eu vim para o mundão. Os peitos, as cinturinhas, as perninhas. O povo olhava para mim. Era buzinava carro. Era me chamava. Quanto entra no carro. Me levava para os lugares mais chiques do Rio. São Paulo, Brasília, Goiânia. Quando aceitei de Jesus. Um inseto. Um inseto. Deus fez eu perder beleza. Deus permitiu. Com a minha arrogância. Soberba. Com a minha imundície. Com o meu pecado. Que eu vivesse no esgoto. Vivesse. Eu vivi. Eu vi. Eu passei noites. Do lado de fezes. Rasgando latinha. Raspando cachimbo. Fumando pedra na Cracolândia. São Paulo, Rio de Janeiro. Levando mãozada na cara. Sai daqui. Noiada. Noiado. E aquilo para mim doía tanto dentro de mim. Irmão. Falava. Meu Deus. Se tu existe. Me tira dessa vida, Deus. Me tira dessa vida. Hoje é pastor. Irmão. Hoje é. Hoje. Eu fui. Eu fui dar dez reais para o menino que vigiou meu carro. Ele falou assim. Obrigado, meu rei. Eu falei. Rei é Jesus, meu filho. Rei é Jesus. Pode me chamar de irmão Flávio. E busque a Deus na sua vida. Eu jamais vou querer o lugar do nosso Deus. Rei é Ele. Fenômeno é Ele. Jesus que é fenômeno. Não é maricona sem vergonha que chuta futebol, não. Imperador é Jesus. Não é drogado que enxoca bola, não. Jesus é que é rei. Não é quem canta música de corno, não. Jesus que é rei. Ele é rei. Ele é o nosso rei. É isso que eu digo para todos os dias da minha vida. O Senhor é o nosso rei. É o nosso Deus. É o meu patrão. É o meu chefe. É o meu presidente. É a minha vida. É o Senhor. Sem o Senhor eu morro. E não tira a Andréa de mim, não, que eu morro também. Não tire minha pototinha, não. Que eu tenho muito que beijar na boca, namorar e recuperar o tempo perdido. Fazer seque. Fazer seque é ótimo. Casado. Amém, igreja? Com a pessoa correta. Foi ontem. Eu participei de algo maravilhoso. A melhor comida de São Paulo que eu comi. A melhor palavra. Vai lá para a minha casa cozinhar. Para a chácara. Cadê ela? Cadê a mãozinha? Meu Deus do céu. Está lá na porta. Meu Pai do céu. Eu calo minha língua. Porque eu estava falando mal de São Paulo esses dias. Mas ela é cearense, tá? Nordestina. Coisa boa de Jesus. É comer bem. E eu achava prazer na cocaína, no crack, na maconha. Coisa boa de Jesus é namorar o seu cônjuge, sua esposa, seu marido. E eu achava prazer nos braços de uns e os outros. E quanta humilhação. Na casa de recuperação. E eu fui batizar. Falei, pastor, você vai me batizar. Não, eu não posso batizar. Você não vai batizar. Se eu morrer hoje e for pro inferno, a culpa é sua. Treina ele aí que ele vai batizar. Eu sou esperto, enfim. E quando eu batizei lá, maravilhoso. O povo pensa que vai ver. Não vê, não. Não vê nada. Você vê só o sol quente na cara. Pare de fantasia, crente. Ai, meu, batismo. O outro dia tá fumando, tá pecando, tá fazendo coisa errada. Não, batismo é apenas uma confirmação pro seu arrependimento. Vergonha na cara. E a unção e o poder de Jesus está em você viver o que é certo. Reverência maior é você obedecer a palavra. Eu, quando... Eu saí da piscina assim, ó. Aí eu falei, passou, quero ver o vídeo que eu batizei. Aí passou e eu tô lá. E cadê eu? Olha aí, acabou de passar você. Falei, eu não vi, não. Aí voltou o CDzinho. Aí eu falei, o que diabo é isso? Quem é essa libérula? Isso aí era eu? Vai pra lá, satanás. Aí eu vi um menino de 14 anos andando. Falei, peraí que eu vou andar. É assim que eu vou andar. Porque quando você vem pra Jesus, você muda. Você muda o andado. Você caminha direito. Você muda o xingar, o linguajar. Para de xingar. Até hoje. Até hoje. 18 anos eu tô na presença de Deus. Já pequei. Aí satanás fala, você não tem jeito. Tenho, demônio. Eu tenho jeito sim. Você não vai pregar. Vou pregar. Vou. Vou. Quem te disse que Deus chamou gente perfeita? Quem te disse que Deus chamou capacitados? Ele chama pessoas disponíveis. E capacita os chamados. Tá cheio de crente achando que quem tá aqui é perfeito. Ei, não tô traindo minha mulher. Não tô caído no pecado. Ei, tô largado do mundo há muito tempo. Porque não adianta servir os dois. Deus tá falando. Pai de servir os dois. Chora, ora, canta aqui. E lá fora. Não vou nem imitar. Deus me livre. Jesus me libertou. Lá fora misericórdia e queima. Misericórdia e queima. É misericórdia com queima ele, Jesus. Aprenda. E na vida nós vamos passar a humilhação. Eu acho que muita gente já falou isso aqui. Eu não aguento sapo. Não já falou? Eu não levo sapo pra casa. Você vai engolir um caminhão. Vai. Pra Deus me dar um carro. Eu passei 15 anos a pé. Fazendo a obra de Deus. Pra Deus me dar uma linda esposa. Eu confesso. Eu forniquei bastante. E caí. Manifestei a carne. Dei com a cara. Pastor, o que acontece se cair? Vai pro final da fila. Porque tem gente na sua frente pra receber. E começa tudo de novo. O que não pode é parar. O que não pode é desistir. Porque tudo que o diabo quer. É que tu desista. Pastor, engordei e não consigo emagrecer. Porque é frouxa. Covarde. Molenga. Pastor, comecei faculdade e parei. Frouxa. Covarde. Molenga. Deu lugar ao diabo. Pastor, tudo que eu começo eu paro. Frouxo. Covarde. Molenga. Deu lugar ao diabo. E Satanás. Consegui. Quando começar uma coisa vai até o fim. Mesmo que você não consiga. Tudo que você queria. Você adquiriu. Coisas que ninguém vai tirar de você. Experiência. E tudo na sua vida Deus tem um propósito. Tudo. Ontem eu tava ali e o rapaz falou assim. Pastor, posso buscar seu carro? Falei, pode meu filho. Falei, toma a chave. Ei. Freio é no pé, hein. Ele pensou que eu tava tirando ele e onda. Porque todo freio não é no pé. Só que ele não entendeu. Falei, você liga o carro. Tiro. E pisa no freio no pé. No lugar da embreagem. Mas se o carro é automático. Falei, é. Mas pisa no... Aí tá lá dentro do carro apanhando. Eu falei, vixe. Tá lá. Tá bem ele ali. Não vou nem contar quem é. Hã? Tá bom. Aí eu fui lá. Meu filho, o que que aconteceu que você não saiu com o carro? Ele. Aonde é o freio? Falei, no pé. Ah, meu Deus do céu. É no pé. Porque o outro que eu tinha era no dedo. E tem uns que é na alavanquinha. É no pé. Ele. Nossa, aprendi. Eu falei. Alguma coisa você aprendeu. Você nunca mais vai... Você entendeu? Alguma... A gente sempre aprende. Seja nas coisas pequenas. Ou nas coisas grandes. Tudo a gente adquire experiência. Há um emprego de cobrador. Primeiro botaram eu pra lavar ônibus. Três meses lavando. Três mil ônibus toda madrugada. A minha mão congelava. E o povo ia cheirar cocaína e beber cachaça pra aguentar a noite. E o que que eu ia fazer? Botava o fone de ouvido. Se tudo está difícil. Adore ao Senhor. E o povo ria de mim. Tu já viu aquele irmãozinho? É cantando hinos e chorando dentro do ônibus. Coitado. Era um ano e meio pra passar pra cobrador. Eu passei em três meses. Porque Deus está observando o seu comportamento. Pra eu ter sapatos bons. Eu usei a marca de missionário. Quem conhece? Simidão. É uma marca famosa de missionários. Simidão. Passou. Que número você causa? Do 37 ao 43, filha. Qualquer um. E será que esse terno? Cinco dobras que eu dava no terno. Bati aqui, ó. E aí? Gostou. Falei. Lindo. Nossa, foi caro. É da não sei o que. Da onde. É da ceia do terno. Mas você não acha que ficou muito grande? Passou. Falei. Não. Ficou ótimo. Eu aperto. Tiro. Tiro três palmos. Tá bom, irmão. Foi caro? Não foi? Tá ótimo. Deixa eu ir embora. Era assim que eu vivia. Tudo que me dava era... E eu tive experiências tremendas com Deus. Ao orar e pedir. Deus usar as pessoas pra me abençoar. Antes de ter carro, eu dormi na rodoviária do Maranhão, do Piauí, do Pará, Rio, São Paulo, Goiânia. Antes de ter onde morar, fiquei três anos. Quase três anos. Onde você mora? Aqui, hoje. Mas aonde? Aqui na casa do irmão. E amanhã? Em tal lugar. Eu e a Andréia, três anos sem ter onde morar. Sem ter um fogão. Sem ter uma cama. O sonho da nossa vida era ter um lugar pra morar. Deus tirou isso da gente. Antes de comer aquela comida maravilhosa que eu comi ontem. Eu e Andréia. Quem não passou fome foi Davi. Você já leu isso na Bíblia? Salmo 37, 25. Eu nunca vi um justo passar fome, nem sua descendência me diga o pão. Isso quem falou foi Davi. Eu passei fome. O Paulo, Paulo, Paulo. Passou fome. Eu e Andréia passamos necessidade. Mas as pessoas olham pra minha vida nas redes sociais hoje. Pra o que eu sou, pro que eu tenho. Falam, não, quero ser igual você. Vai suportar os processos? Vai passar as etapas? Ou você acha que vai pular as etapas? É igual videogame. Você passa a primeira. A segunda é o que mais? E a terceira? Vai piorando. E aí você fica irritado porque perde. Volta. Assim é a vida. Até zerar tudo. Ganhei. É uma alegria. Assim sou eu hoje. Eu ia pras igrejas e Deus usava o profeta. Eu vejo uma placa. Vencedor. Falava, então eu vou ser. Eu quero ver se cumprir na minha vida. Eu vou ficar firme. Não vou viver em pecado. Não vou ficar trocando de parceira. Não vou ficar caindo. Não vou ficar me masturbando. Pornografia. Não vou usar meus olhos. Meus ouvidos. Minha mão. Meu corpo. Romanos 6, 19. Falei no próximo culto. Caderninho e caneta. Romanos 6, 19. Assim como o meu corpo. Meus órgãos e membro. Foi usado para servir a maldade e a injustiça. Pode ler aí. Agora será usado para a justiça e a santificação. Falei, peraí. Assim como eu era travesti. Agora eu vou ajudar os travestis a vir para Jesus. Assim como eu pecava com as minhas mãos. Minhas mãos servirão para abençoar. Assim como meus pés iam para calaré. Para puteiro, para boca. Agora eu vou para a igreja. É para Deus. É para glorificar a Deus. Eu passava vergonha. Eu passava vergonha escondendo o pilau. Agora eu faço é soltar. Sou homem. Deus é na minha vida. E vou usar com a pessoa certa. Com a minha mulher. É, varão. Coisa muito séria. Que o mundo quer colocar na cabeça das pessoas. Que é normal. Tem coisas muito sérias que a gente pode conversar em outra oportunidade. A heteronormatividade vai ser uma vergonha. Depois nós falamos sobre esse assunto. Muito triste. Você tem que ser um exemplo. Você tem que ser boca de Deus. E deixa de ser covarde. E deixa de ser molenga. E aponta o dedo. Pastor, vou levar um tapa na cara. É melhor se apanhar do homem do que de Deus. Viu? Pastor, eu posso ser preso. Vá para a cadeia. Mas não vá para o inferno. Vá para a cadeia. Pastor, você vai ser preso. Leva. Pode levar. Mas para mentir, eu não vou. Enganar ninguém, eu não vou. Eu tenho que falar a verdade. Jesus está na minha vida. O Deus que nós servimos. Olha a resposta. O rei perguntou. Quem pode livrar vocês da minha mão? Não precisamos te responder sobre isso. Daniel 3, 17 e 18. Mas fica tu sabendo, Deus. Que o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da tua mão e desse fogo. Mas se Deus não me livrar. Eu não vou me ajoelhar a essa estátua ridícula. E nem a tu. Eu não vou me ajoelhar a tu, demônio. Nine. Não vou me ajoelhar a tuas mentiras. Eu não vou me ajoelhar a comunidade nenhuma. Eu não vou me ajoelhar a comunidade LGBT Full HD. Mas não vou mesmo. Eu não vou me ajoelhar a mentiras. Crianças são apenas crianças. E a minha ideologia é a de Gênesis. Deus criou o macho e fêmea. E ainda que a pessoa tente mudar sua biologia, sua física, construção social. Quando você estiver diante de Deus, Deus vai te chamar pelo seu nome. E vai falar o que você fez com a vida que eu te dei. O que você fez com o corpo que eu te dei. Está preparado para a humilhação? Nós estamos terminando. Imagine o pastor, alguém te dá uma má resposta. Não vou mais na igreja. Tem gente que deixa de ir para a igreja até porque perdeu a oportunidade. Toma vergonha na sua cara. Não vou para a igreja porque ninguém fala comigo. Fale. Converse. Abrace. Cumprimente. Faça a diferença. Para as pessoas olharem para você e falarem. Isso aí é diferente. Amável. É doce. É educado. É educada. Senhor. Mas Jesus disse. Deixa primeiro eu saciar os meus filhos. Porque não convém tomar dos pãos dos meus filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Chamamos a mulher de cachorra, viu? Naquela época, quem não servia a Deus era cães. A Grécia era toda possuída por imoralidade. Ela, porém, respondeu. Sim, Senhor. Leia aí na Bíblia. Mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas do seu filho. Olha o 29. Lê comigo e rapidamente olha para mim. Que eu tenho uma resposta para você. Versículo 29. Então, ele disse. Ele fez o quê? Ele disse. Por esta palavra. Por esta o quê? Vai. O demônio já saiu da tua filha. Olhe para mim. Por esta o quê? Palavra. O segredo da tua vitória está na palavra que sai da sua boca. Por esta palavra na hora da humilhação. Por esta palavra na hora que você for demitido. Por esta palavra na hora que você for despejado. Por esta palavra a sua vitória está condicionada pelo que sai da sua boca. Então, comece a adorar. A dar glória a Deus. A declarar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus libertou um travesti. Vai libertar toda a minha casa. Eu e minha família as palmas louvo Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade. E a rocha. Vem a bispa. A Andrea vai cantar. A Andrea vai louvar para terminar. Tadinha da minha linda. Eu fui sucinto no horário. Mas estou com raiva. Porque eu quero ficar duas horas, três horas. Falando de Jesus. Falando de testemunho. É gostoso. E vocês a rocha o bispo para eu voltar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queria pedir a você que se conheça.